A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe esta triste serenata, brancolos, alto de prato. Uite de encontro, uite de nostalgia. Mãe esta triste serenata, brancolos, alto de prato. Mãe esta triste serenata, brancolos, alto de prato. Mãe esta triste serenata, brancolos. Mãe esta triste serenata. Mãe esta triste serenata, brancolos. Mãe esta triste serenata, brancolos. Que serenata, brancolos. Mãe esta triste 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 serenata. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.